A equipe litúrgica entrou trazendo quadros do religioso franciscano. Antes mesmo da missa começar e durante a celebração, devotos colocaram nas urnas mensagens, pedidos e agradecimentos pelas graças alcançadas. Isso foi feito ao longo das nove celebrações, sempre nos dias 5 de cada mês, a novena de Frei Policarpo. A morte do religioso foi no dia 4 de outubro de 2020, dia de São Francisco e o sepultamento dentro da Igreja Matriz, no dia 5 de outubro. Assim como São Francisco, a igreja local celebra Frei Policarpo no dia do sepultamento. A gente faz esse momento especial, celebrando uma pessoa que deu a vida por Pato Branco. E muita gente encontra Frei Policarpo, uma força muito grande de bênçãos, de graças, de curas. E muita gente vem pedir juntamente a ele, chegando até o túmulo. Então, celebrar hoje é uma alegria muito grande. Todos os momentos da celebração lembraram do religioso franciscano, como momentos fortes de oração com pedidos e agradecimentos. Ao final, todos os pedidos nos envelopes foram queimados no lado externo da matriz. Entre essas mensagens, muitos relatos de milagres atribuídos ao religioso, que tinha como nome de batismo Inácio Berri. Nasceu em 13 de julho de 1924, em Rodeio, Santa Catarina. O décimo de onze filhos do casal Félix e Melânia Berri. Foi para o seminário em Rio Negro, no Paraná, aos onze anos. Com dezenove anos, fez um noviciado em sua cidade natal. Em dezembro de 1943, ingressou oficialmente na Ordem dos Frares Menores. Estudou filosofia em Curitiba e teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1950, com 26 anos. Naquela época, era permitido ao sacerdote mudar o nome. Frei Inácio Berri escolheu policarpo, que quer dizer, aquele que frutifica várias vezes e que tem ou produz muitos frutos. E foi assim a sua vida. Chegou aqui em Pato Branco em 1956, quando ainda as ruas eram de chão batido. Entusiasta da comunicação, convenceu os colegas Freis para comprar a então Rádio Colmeia. Em outubro de 1957, a emissora foi adquirida pelos franciscanos. Na sequência, mudou para o nome Selinalta, rádio que se tornaria a mais potente do interior do Paraná. Policarpo foi o responsável também pela criação da TV Sudoeste. Entre as grandes obras, acompanhou a construção da Igreja Madrid-São Pedro Apóstolo, concluída em 1965. Teve participação efetiva na criação e desenvolvimento das comunidades rurais. Foi o Frei das Bênçãos, nas lavouras contra pragas e doenças, e nas pessoas para curar o corpo e a alma. Recebeu muitas homenagens, como os títulos de cidadão honorário de Pato Branco e do Paraná, e ainda a comenda da Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria concedida a quem contribuiu para o desenvolvimento do Estado. Que as suas bênçãos sigam consolando corações aflitos, curando a alma e o corpo de quem tem fé no Cristo, visível na vida de São Francisco de Assis e no exemplo de Frei Policarpo, o homem das bênçãos. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho. Amém.